e fala pessoal tudo bem com você tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal pessoal mostrar para você que os reprodutores é que ele estava confinado aí a gente tirou aqui do confinamento soltou um pouquinho o pasto né soltou um pouco do pasto aí na verdade eles acabou quebrando um pouquinho né desmagrecendo porque os animais no pasto na solta aí eles quando tiram do confinamento a tendência deles é quebrar um pouquinho né no confinamento é outra coisa né no confinamento o animal recebendo alimentação aí engorda mesmo uma alimentação de qualidade engorda agora se soltou e a tendência deles é quebrar um pouquinho aí sempre eu tenho essa observação aí a gente solta a gente tira do confinamento da solta no piquete aí se vê que vai dar uma quebrada uma desmagrecida aí a gente volta pouco confinamento de novo então foi o que teve esse imprevisto aí a gente tinha que tirar do confinamento soltou por o pasto deu uma afinada zinha afinou um pouco então agora ele vai voltar para o confinamento de novo para estar recebendo aquela alimentação que é que é um feninho aí ó um feno é pode ser o feno pode ser a uma silagem de milho ou então a silagem do capinhaço do capinhaço BRS e vai ganhar aí uma ração é de engorda que aqui agora eu vou eu posso estar aumentando um pouquinho da ração para eles é um quilo de ração para cada um desse animal aí meio quilo de manhã e meio de tarde então pessoal sempre eu tenho essa eu faço esse manejo aqui observa para ver né que tem que dar uma soltosinha também para estar comendo verdinho nos piquetes e mas se eles afinou aí eu volto para o confinamento de novo principalmente aí os reprodutores de venda não pode afinar demais né que o cliente pode até refugar então é tem que ter essa observação para dar tendo uns reprodutores aí é bem gordinho para quando o cliente olhar pelo menos tá tá os reprodutores tá uns reprodutorzão de qualidade né então pessoal a observação que eu faço aqui no rebanho é essa sempre quando se um manejo não dá certo a gente vai faz outro manejo então sempre a gente tem que tá acompanhando aí para os reprodutores desenvolverem cada vez mais pessoal meu manejo de hoje fica esse para você é colocando esses esses reprodutores agora no confinamento então vamos estar mostrando para você outro lotinho ali ó eu tenho esse lote aqui e esse grupo aqui ó que vai ficar agora no confinamento até enquanto eles dão uma engordada mais para estar fazendo a entrega aí para o cliente ó então pessoal já tá aqui os reprodutores já fazendo essa alimentação que a ração é de engorda ó eles recebem aí um quilo de ração por dia é meio de manhã meio quilo de manhã e meio quilo a tarde então todo mundo aqui recebe essa alimentação depois que eles recebem essa alimentação aqui pessoal aí agora eu vou colocar para eles o feno volumoso aí que é o feno colocar aí para estar fazendo essa essa alimentação aqui no confinamento também recebe duas refeições ao dia aí essa concentrada aqui de engorda a raçãozinha de engorda e o feno para estar dando reforço aí para os animais no confinamento aí para os reprodutores todo mundo fazendo essa alimentação maravilha aí ó vou mostrar outro lotinho aqui para você que tá fazendo outra alimentação que é o mais menorzinho aqui ó fazendo essa alimentação aqui tá a menina aqui ó cabrinha aqui da raça boé aproveitando e tá fazendo a boquinha também então pessoal é isso aí depois dessa alimentação aqui aí agora eu já venho trazer o feno para estar colocando para eles depois que eles terminar de comer essa ração de engorda aqui ó essa ração de engorda pessoal já tá no já tá postada aí no nosso canal a receita como você pode estar fazendo então pessoal tá os reprodutores aqui de volta no confinamento ó igual eu tava falando para você já recebendo essa alimentação aqui que é um volumoso e o feno todo mundo fundando dentro aí ó e sempre aqui pessoal eu observa durante o dia é eu posso estar colocando comida três vezes ao dia esse volumoso ó é agora de manhã meio dia de tarde então para não deixar faltar comida aqui no coxo para eles que o animal está faltando confinado não pode deixar faltando confinado não pode deixar faltar comida no coxo sempre a gente tem que estar abartecendo os coxos aí de comida para eles estarem fazendo essa alimentação durante o dia então todo mundo de volta aí no confinamento fazendo essa alimentação que é o feno bora ver outro grupinho aqui na frente tá aqui outro grupinho aqui ó reprodutor também tá recebendo essa alimentação então pessoal o vídeo de hoje fica esse para você é os reprodutores aí de volta no confinamento se você gostou desse vídeo deixa o joinha pessoal para não estar fortalecendo o nosso canal aí para a gente estar trazendo mais vídeo novo aí para você um forte abraço até o próximo vídeo e aí